Música Pedro, conta pra gente um pouco da tua experiência do lado bom e ruim dessa profissão O lado bom é esse glamour que a gente vive, que é viajando sempre, conhecendo vários países Eu graças a Deus tive o privilégio de conhecer a Itália, Milão, Alemanha, Munique, Barcelona, Espanha, China, Guangzhou, Shanghai, Bequim, Hong Kong É uma experiência que não dá pra você fazer se você não for realmente modelo Me diga qual funcionário público pode fazer isso Mesmo que tenha dinheiro vai ter que tirar um bom tempo aí de férias né Pra conseguir fazer todas essas viagens Então o lado bom é esse, é você conhecer o mundo, conhecer essa galera Frequentar os melhores restaurantes, festas, esse é o lado bom O lado ruim é a instabilidade O modelo, querendo ou não, ele vive de cachê Ele não vive com algo fixo todo mês correto Então esse é o lado ruim que eu vejo É o único E a família como fica nesse problema? A família fica com saudade né Eu voltei de fora exatamente pela saudade da minha família Sempre fui muito apegado, graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa Raiz, esposo, tive uma excelente educação Pai e mãe que sempre me apoiaram nos meus sonhos né Mas lá fora eu sentia muita saudade Isso não tem como negar jamais Faz parte da carreira né Tem que viajar, não tem jeito, é isso aí Conta pra gente um pouco do início da sua carreira Com a idade que começou Bom eu comecei com 15 anos de idade né Na verdade nunca pensei em ser modelo Nunca corri atrás A minha irmã tentou ser modelo Em agência, Facebook, fez curso Mas eu nunca me interessei Eu tava jogando uma pelada Com os amigos aqui na Azazú E um amigo fez uma brincadeira né Dizendo que ia ter o concurso de um shopping local aqui em Brasília Dizendo que o ganhador fazia a campanha do shopping né E ele, aquela zoeira né Aquele amigo que tinha sarro, brincou comigo Você é muito feio, mas vai lá, se inscreve lá Só que eu sou ganhador já Falei, tudo bem, vamos inscrever Bom, eu me inscrevi no concurso Entreguei minha ficha no shopping Com a foto Mas sem nenhuma pretensão de ganhar Era mais por diversão mesmo E no dia do concurso até Eu fui andando Da Azazú Da 707 Sul Ao Parque Shopping Eu fui andando Cheguei lá suado De regar Peguei aquela fila assim De gente bonita né Rapazes lindos Meninas lindas E eu falei O que eu tô fazendo aqui E ganhei o concurso né Acabou que eu ganhei Fiquei entre os 10 colocados Dos 10 colocados 3 eles iam tirar pra desfilar Num evento do shopping Esses 3 Eu fui selecionar pra desfilar Eles gostaram da minha passarela Eu tive uma sorte Porque eu tive amigos também Que eram modelos já Então eu peguei umas dicas antes Pra apresentar a passarela E desses 3 Nós desfilamos Só que os ganhadores Estariam entre os 10 novamente Eu pensei que era só mais 3 Só mais 2 pra eu disputar né E acabou que eu ganhei Graças a Deus Eu fiz duas campanhas pro shopping No ano que eu ganhei em 2006 E fiz os desfiles do evento E logo em seguida Eu fui convidado pra Pra vários eventos de moda No Brasil inteiro Capital Fashion Week São Paulo Fashion Week Fashion Rio E foi acontecendo a minha vida E foi acontecendo a minha vida de modelo né Eu fui viajar Um ano e meio depois que eu ganhei o concurso E eu fui pra Itália Pra Milão Graças a Deus eu peguei uma campanha Uma campanha nacional pra Itália Free Mood De sapato 5 mil euros O meu agente me ligou dia 21 de fevereiro Falando que eu tinha pego Que eu ia pra Milão Que eu fui aceito na Urban Model Milão E que dia 3 de março Era pra eu embarcar Dia 22 de fevereiro Que é o meu aniversário Ele me liga Minha mãe me acorda Dizendo que era meu agente né E ele falou pra mim Que eu tinha que ir no dia seguinte Que eu tinha pego essa campanha 5 mil euros Que eu tinha que estar no dia seguinte lá Então foi uma loucura Eu não tive tempo de comprar casaco De nada Eu fui pra Europa sem casaco Sem nada Cheguei em Portugal 10 graus Cheguei na Itália Menos 4 graus Então E eu cheguei lá meia noite na Itália né A campanha era no dia seguinte A 180 quilômetros de Milão A campanha Eu tinha que pegar trem Metrô E eu não falava nada de italiano Falava o básico de inglês E eu cheguei meia noite na Itália O Burger Giuseppe Que sempre foi um grande amigo Me ajudou bastante lá Cheguei meia noite E ele me explicou Tudo que eu tinha que fazer No dia seguinte Sendo que eu tava ainda Com o horário do Brasil Na cabeça né Então eu não consegui dormir Porque tava aquele horário Do Brasil Eu tive que acordar 6 horas da manhã E pegar Dois metrôs Até chegar Na estação de trem Na estação de trem Me virar Me perguntar com o mapa Como que eu chegava Em Verão Na cidade Perto de Milão E eu fui chegar lá Graças a Deus Eu tudo certo Cheguei na cidade Fiz a campanha Voltei pra Itália Pra Milão No mesmo dia E uma semana Na Itália Eu peguei a campanha Mundial da Diesel Foi uma surpresa Pra mim Assim Que eu não esperava Só que eu já desejava Eu fui pra Itália Desejando Eu falei Eu não volto pro Brasil Sem uma campanha Mundial do Burger Acho que tem que ter Uma campanha De nível Mundial Pra você ser respeitado Na moda E nesse mesmo ano Que eu fiz essa campanha Da Diesel Eu fiz vários trabalhos Na Itália Ganhei prêmio Aqui em Brasília Como o melhor modelo Do ano O que mais trabalhou Graças a A campanha da Diesel Que ajudou bastante Então pra mim As coisas surgiram Muito Foi surgindo Eu não fui atrás Foi assim Que aconteceu A minha vida Da Itália Eu fui pra Alemanha Eu fui pra Barcelona Depois eu fui pra China Morei em Guangzhou Shanghai Pequim Hong Kong Fui na Tailândia E graças a Deus Fiz meu pé de meia E resolvi voltar pro Brasil Com o sonho De ser ator Voltei Fiquei estudando Em São Paulo Um ano Na Escola Globe Do Ulisses Cruz Que é um diretor global E depois De São Paulo Eu fui pra Rio de Janeiro Mano Rio de Janeiro Estudei dois anos Rio de Janeiro E formei como ator também E só que Eu também Tenho Um lado Muito empreendedor Sempre gostei De fazer negócios De ajudar os modelos Graças a Deus Eu não passei Nenhum perrengue Lá fora Mas eu ajudei Muitos modelos Que estavam passando Fome Necessidade Que a agência Enganava Então eu sempre Ia ali E colocava a mão E ajudava Sem nenhum interesse Sem ganhar nada Apenas por ajudar Como ator Fiz algumas curta-metragens Só que eu migrei Muito Para esse lado Empreendedor E levo Hoje em dia Tanto modelo Como Da parte de atuação Como hobby Não quer dizer Que se Sujar Bacana Eu não vou fazer Eu vou fazer Se eu quiser Viajar Para fora A hora Que eu quiser Viajar Eu tenho um contrato Graças a Deus Mas não é o momento Agora Eu quero focar Em Brasília Eu quero focar No Rio de Janeiro Que é o Acho que ali É onde está tudo Onde está As estrelas Estão ali Querendo ou não Os artistas Os modelos Os Grandes nomes musicais Moram no Rio de Janeiro E é para lá Que eu tenho que ir Que eu acho Tanto Seja como modelo Como ator Ou como empresário Ali é a cidade Dos artistas mesmo Você se acha Uma pessoa realizada? Sim Como modelo Eu sou realizado Eu acho Como ator Ainda não Como ator Acho que ainda vai vir Tem surpresa Esse ano Para vir Com certeza Não quero revelar Nada agora Mas deixa Deixe acontecer Deixe as coisas Fluírem E aí vocês vão Vendo aí Por aí Você já levou algum Não na sua carreira? Vários Vários Você já leva a ponto De querer desistir? Não Desistir quase do não Não Por exemplo Na Itália e Milão Você faz Cinco, seis Castings por dia Casting que eu digo É os testes Na vida da moda É casting E você não pega todos Você pega um Ou outro Então não Você toma vários Mas como o Diego De Alonso citou Não é porque Você é feio Ou o que seja É porque não é um perfil Às vezes eles queriam Um cara diferente Olho azul Moreno Não é um perfil Então não A gente toma direto Você não pode Desistir porque tomou o não E ir pra casa chorar Oh meu Deus Tomeu não Não Para com isso Foco Próximo Um pra frente Um dia depois o outro Qual é a dica que você dá Para essas adolescentes Esperando que querem seguir Primeiro é você Acreditar em si Acreditar Que você pode Quando você acredita Que você pode Tem fé A fé move montanhas E logo em seguida É você ir em uma agência E avaliar seu perfil Se você é fashion Se você é comercial Qual é o seu perfil Várias pessoas que conversam comigo Que tem como se ela pode ser modelo Eu falo Não Seja atriz Você vê Cláudia Gimenez Ela não é Um perfil Linda Maravilha Mas é uma atriz Maravilhosa Que chega assim E você vai atuar com ela Ela derrubou qualquer ator Livre maravilhoso Porque quando a pessoa tem presença Sabe atuar bem Ela vai ser uma estrela Ela vai ser aplaudida Eu acho que O grande barato dessa área É que as pessoas querem se aplaudir Querem ser invistas E tem várias maneiras Não é só na passarela Eu acho que como apresentador Como ator Como atriz Teatro Na internet Um exemplo desses É o Porta dos Fundos Eles começaram na internet Então aí Tem emissoras de TV Atrás deles E eles ali No projeto deles Fazendo render Todos eles milionários Super bem Deu certo o projeto Pedro, obrigado Pela sua entrevista Eu que agradeço Eu quero aproveitar o momento Aqui para dizer a todas Que eu tenho o meu site Que é o pedroalvoquerque.com.br Quem quiser conhecer mais o meu trabalho É só entrar lá e ver Tem as fotos As campanhas As polaroids Tem o Instagram também Que é o pedro33alvoquer Quem quiser seguir Seja muito bem-vindo Muito obrigado 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 Tchau.